Será que a Bettina te hipnotizou? Será que é possível ganhar um milhão de reais através da hipnose? Eu sou o Guilherme Campos, esse é o meu canal sobre desenvolvimento mental e vamos contextualizar melhor esse assunto. Pra você que viu na internet nessa última semana sobre esse caso da Bettina, da empresa Empiricus, que é uma empresa sobre informações da Bolsa de Valor, sobre trade, né? Então, segundo o vídeo dela, que era um vídeo bem curto, ela ganhou um milhão de reais a partir de 1.500 reais, isso em 3 anos. Ela com 22 anos de idade e é exatamente esse o mote do vídeo. Obviamente, alguns especialistas mostraram números, mostraram várias questões, como essa era algo muito grande, algo que não seria possível realizar. Imaginem que ela compraria o Brasil ou ela compraria um mundo em 10, 20 anos se ela mantivesse essa curva de crescimento, de investimento e como ela estava realizando isso. Mas o que é importante desse caso? É importante a questão da hipnose para nós. Porque muitas pessoas sempre comentam na rua, quando eu geralmente falo, olha, eu trabalho com hipnose, eu sou hipnotista. A pessoa, não, não me olha, não olha pra mim, não quero saber, não quero fazer isso, eu vou ser enganado, a hipnose vai me enganar, as pessoas que utilizam a hipnose para enganar outras pessoas. Porém, a hipnose é uma ferramenta. É como um carro. Imagine que você fale assim, um carro é uma ferramenta muito importante para pessoas que estão embriagadas, com sono e pessoas que estão muito loucas ao volante. Provavelmente, essa ferramenta com essas pessoas vai gerar acidentes, vai gerar vítimas e vai gerar um dano muito grande para a sociedade. A mesma maneira da hipnose. A hipnose com pessoas que estão bem intencionadas, com pessoas que estão trabalhando em prol do próximo e em prol da sociedade, praticam e fazem e trazem resultados muito importantes e muito bons. Qual que é a diferença e como que a gente consegue diferenciar? Como que a gente não consegue cair em algumas questões? E por que é importante a gente não entender que a ferramenta pode ser utilizada e ela deve ser utilizada cada vez mais entendida por nós? Vamos contextualizar também a ferramenta. A hipnose nada mais é que você trabalhar a sua imaginação de uma maneira focada. Quando eu digo trabalhar a imaginação de uma maneira focada, é porque saiba que você já trabalha a sua imaginação no teu dia. Inclusive, quando você ouviu da Betina que ela ganhou um milhão, você trabalhou a tua imaginação. Você trabalhou de várias formas possíveis. Como, por exemplo, se você mora aqui em São Paulo, ou se você não mora aqui em São Paulo, e eu fizer uma afirmação assim. Olha, o estádio do Itaquera, do Corinthians, ele fica ao lado da Paulista. Se caso você não more em São Paulo, você pode acreditar em mim, porque eu moro há 15 anos em São Paulo, sem andar muito bem por aqui, e vou falar que é muito fácil você, a pé da Paulista, chegar no estádio. É do lado, é muito perto. Mas, é uma meia informação, uma meia verdade. A partir do momento que eu te dei essa informação, e você não conhece aqui em São Paulo, você imagina que, chegando ao final da Paulista, você chega no estádio. Não é assim que acontece. É possível você chegar no estádio a pé? Sim. De metrô, você, na Paulista, pega uma estação de metrô, existem várias por lá, percorre a linha vermelha e chega ao final, na estação de Itaquera, no estádio. Ou seja, o estádio, ele fica 22 quilômetros, mais ou menos, 20 quilômetros, mais ou menos, da estação, da Avenida Paulista. Mas, pela estação, é fácil você chegar. Então, é uma semi-verdade, é uma meia verdade. Eu estou omitindo alguns fatos, eu estou generalizando algumas coisas, torcendo outras coisas. E é exatamente o que a gente faz com comunicação. Isso todos nós fazemos. A nossa mente faz isso também. Nós não temos todas as informações. Então, quando alguém promete para você, é possível você ganhar um milhão de reais na Bolsa de Valor. É possível? Sim, é possível. Depende do que você investiu. Depende de onde você saiu. Depende de quanto tempo você investiu. Tudo isso, para alguns, é muito óbvio. Para outros, a pessoa vai pensar assim, nossa, Bolsa de Valor, ou investir, eu sei, não dá para ganhar dinheiro, não é possível ganhar dinheiro. É verdade? Isso também é verdade. Tudo é verdade. Depende muito do seu ponto de vista. Como eu falei, depende da maneira como você interpreta essas situações, da maneira como você trabalha essas situações. A hipnose funciona da mesma forma. Ela é uma ferramenta de imaginação. Então, se você imaginar que é possível você ganhar um milhão de reais na Bolsa de Valor, por exemplo, você se vê ganhando, você imaginar o que você vai fazer com esse dinheiro, como vai mudar a tua vida, o que vai fazer de bom na tua vida, é bem provável que você ganhe realmente esse dinheiro. É bem provável que, além de você ganhar esse dinheiro, você chegue muito mais rápido do que alguém que nunca imaginou. Ou possivelmente, alguém que nunca imaginou, ou alguém que imaginou que, não, na Bolsa de Valor eu só vou perder dinheiro, eu só vou ter problemas, ou eu só vou ter fracasso, nunca ganhe esse dinheiro. Porque é verdade também. É verdade que existe fracasso, é verdade que existem problemas, e é verdade que não é fácil. Tudo são verdades. É a maneira como, obviamente, você enxerga, e, obviamente, você trabalha isso dentro da sua imaginação. E, claro, vendedores, comunicadores, eles trabalham muito bem com vários gatilhos mentais, seja de autoridade, seja de escassez. Temos a média aí de 25, 30, 32 gatilhos. E sempre, novas pessoas trabalham e trazem, na área de neurociências, através de pesquisas também, novas fórmulas de mostrar sobre esses gatilhos e como funcionam esses gatilhos. O que fazem esses gatilhos, necessariamente? E como esses gatilhos interagem com a hipnose? Eles interagem na forma da entrega, na forma da entrega daquela sua imaginação para a sua realidade, na forma como você contextualiza a imaginação para a sua realidade. É basicamente assim. É a mesma coisa que eu falo para você. Olha, você viajar de carro é algo muito legal, é algo seguro, porque você pode colocar o seguro de segurança, você pode andar durante o dia, você pode andar por boas estradas, se tiver algum problema, você pode parar o carro em acostamento, e você pode fazer uma média baixa de quilômetros por dia para não ficar muito cansado, para ter uma tensão maior. Obviamente, essas são medidas que vão fazer com que você obtenha muito mais sucesso. Claro que não existe nenhuma garantia que não tenha um caminhão, que não tenha outra pessoa que vá acometer um acidente com você, nesse momento que você estiver andando. Porém, a probabilidade de você chegar seguro no teu caminho, no teu destino, ela é muito maior. E é dessa forma que a gente trabalha com a hipnose. Quando a gente cria novos caminhos e novos destinos, e trabalha a maneira como esses caminhos podem acontecer, como eles podem chegar, eles são muito mais fáceis de chegarem. Sabe aquela história do que eu vou ter atenção na vida? Se você tiver atenção em problemas na tua vida, os problemas vão aumentar. Se você tiver atenção em soluções na tua vida, as soluções também aumentam. A gente deve ter visto isso na tua vida com alguma pessoa, alguém tenha te falado isso anteriormente, ou você já tenha presenciado. Aquela pessoa que sempre reclama, e que tudo nela começa a dar errado, porque ela reclama, porque ela só vê problemas. Guilherme, mas eu preciso sair dos meus problemas para poder chegar em soluções. Eu não consigo chegar em soluções se eu não tratar os meus problemas. Concordo com isso. Concordo em partes também. E qual parte eu concordo? E qual parte que eu acho que você pode trabalhar? A primeira pergunta que você tem que fazer, a primeira imaginação que você tem que ter é eu quero chegar naquele 1 milhão. É a primeira hipnose, a primeira maneira como você vai trabalhar o teu destino e o teu futuro. Quando você imaginar eu quero chegar naquele 1 milhão, o que virá depois é um divisor. É um grande divisor na tua vida. Pode vir, eu vou acreditar em alguém, eu vou acreditar em qualquer pessoa que falar que é possível ganhar 1 milhão, ou eu vou trabalhar para que eu chegue naquele 1 milhão. E como que você vai trabalhar para chegar naquele 1 milhão? Primeiro é fazendo perguntas. Fazendo o maior número de perguntas possíveis. Seja para você, seja para pessoas que já chegaram, seja para todas as possibilidades que existem. E todas as possibilidades que obviamente tenham a ver com a tua ética. Como por exemplo, pode ser que você tenha visto ou tenha ouvido falar o que é muito comum hoje no Brasil sobre a galera dos empreendedores de palco. A galera que promete, ah, eu vou prometer que você vai chegar lá, que você vai ganhar. Inclusive falaram até sobre esse caso da Bettina, dela ser uma empreendedora de palco, da empresa que ela trabalha, dessa empresa ser, trabalhar nesse formato de empreendedorismo de palco. O que acontece? Obviamente, não são todos que vão utilizar aquela receita que vão chegar ou que vão obter. pode ser que alguma pessoa faça alguma receita que alguém tenha passado e que obtenha. Isso não quer dizer que todos que façam vão obter. Existe um processo muito grande e um processo de aprendizado e um processo de desenvolvimento também interno. Mas, as pessoas que chegam e as pessoas que desenvolvem, a diferença para as outras são essas perguntas internas que ela faz. são essas perguntas que geram a novos desenvolvimentos, que geram novos caminhos. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, você pode ter um problema agora. Pode ser um problema financeiro. Primeira coisa que você tem que fazer, se você focar no teu problema financeiro, você não está focando em ganhar dinheiro. Quando você começa a focar em ganhar dinheiro, a história do milhão, e você vai começar as perguntas, é como que eu posso ganhar, como que eu posso conquistar, como que eu posso desenvolver, quais são os recursos, quais são as habilidades. Existe alguém que eu conheça que já fez. Isso você vai começar a contextualizar. Você vai começar a fazer o que os críticos e o que as pessoas que, obviamente, trabalham no mercado financeiro estavam falando sobre com relação à ideia do marketing que a Empiricus fez. Que é um marketing completamente desproporcional. É um marketing sobre possibilidades. Existe a possibilidade de você ganhar um milhão na Bolsa? Sim, só que se você não contextualizar, isso é uma oferta muito furada, uma oferta que não vai existir. Porém, como eu falei, é importante que você tenha esse foco que você vai conquistar, que você vai ganhar. E aí você vai fazer todo esse trabalho sobre essas perguntas para profissionais que trabalham, para profissionais que já conquistaram, para profissionais como foi. E saber que também não é um caminho, não um caminho linear, nada é um caminho linear. são caminhos que fazem novas ideias, que vão para novas propostas, que vão para novos momentos. E tudo isso, obviamente, a hipnose faz para você. Tem grandes pensadores, até, eu lembro muito sobre a questão do Walt Disney, no desenvolvimento cognitivo a gente pesquisa muito sobre grandes pessoas, grandes personalidades, pessoas que conquistaram sobre muita coisa. e o que você percebe nessas pessoas que é uma característica geral é que eles não têm uma ideia e percorrem essa ideia como uma... Por exemplo, eu vou ganhar um milhão na Bolsa e vai percorrer apenas essa ideia. Ele teria várias ideias, ele teria uma ideia como eu vou ganhar dinheiro na Bolsa, eu vou conquistar um milhão, eu vou ganhar dinheiro na Bolsa, eu vou ganhar dinheiro tendo ideias inovadoras, eu vou ganhar dinheiro empreendendo, tendo produtos, eu vou ganhar dinheiro administrando melhor o meu patrimônio, não perdendo patrimônio, eu vou ganhar dinheiro fazendo parcerias, eu vou ganhar dinheiro vendo pessoas ou seguindo canais, dicas, etc., de pessoas que estão conquistando, que estão ganhando dinheiro. Então você vai perceber que é uma equação, é uma equação grande. Não é apenas você entrar num transe hipnótico, entrar... E quando a pessoa fala muito sobre a questão do transe hipnótico, que às vezes é mal visto, é que a sua mente está dominada. A hipnose não tem a ver com o domínio da mente, como eu falei. Ela tem muito mais a ver com o que você imagina e como você trabalha a partir daquilo que você imagina. Se você imaginar alguma coisa e achar que aquele é um caminho da realidade, é apenas aquele caminho que você deve seguir, você simplesmente não vai... Talvez você não conquiste aquele caminho, talvez aquele caminho nunca exista e não seja verdade. O que é mais interessante é quando você imagina um caminho, quando você começa a percorrer aquele caminho, você começa a ter aprendizados daquele caminho, mas você persegue não exatamente a fórmula de chegar lá, mas você persegue o chegar lá. Independente da maneira como você chegue, independente do que você aprenda ou independente daquilo que você faça, mas é importante o trajeto. E é isso que a hipnose faz. ela deixa o trajeto como algo muito importante e algo que vai ser mais benéfico para você. Porque imagina só, vamos supor que você quer ganhar dinheiro na bolsa, que exatamente essa é a tua proposta. Eu quero ganhar dinheiro na bolsa, eu quero ganhar... Eu me imagino ganhando um milhão, eu me imagino fazendo um milhão, eu me imagino fazendo várias coisas legais e interessantes. Claro, talvez esse caso aí me frustrou, talvez ou eu já apliquei, eu já tentei fazer algumas coisas e não foi benéfico como eu gostaria. Mas imagine que através da hipnose você tenha uma sensação positiva toda vez que você investe, toda vez que você estuda, toda vez que você aprende e toda vez que você economiza dinheiro. Qual que vai ser o resultado? Será que você não vai chegar lá muito mais fácil? Ou será que você além de ter ajuda da questão da bolsa que vai trabalhar para você, que o dinheiro seu vai trabalhar para você, será que você também não vai ter outros hábitos, não vai ter outro mindset relacionado a como trabalhar e como tratar o seu dinheiro? Então percebe, nada é 880, nada é como a história do carro, voltando à história do carro. Um carro, ele é perigoso? Sim, ele é perigoso. Um carro, ele é mais perigoso que avião? Sim, ele é mais perigoso que avião, porém, obviamente, muitas pessoas têm muito mais medo de andar de avião do que andar de carro. porém, por conta disso, você não vai mais andar de carro, você não vai mais viajar, você não vai mais, por exemplo, ir até o mercado e voltar com o teu carro, você não vai mais utilizar os benefícios de ter um carro? Obviamente que não, obviamente que você quer continuar utilizando os benefícios. Mesma história com a hipnose. Você vai acreditar nas pessoas? Sim, você pode acreditar nas pessoas. Você pode acreditar nos seus sonhos? Deve acreditar nos seus sonhos. você deve pensar, imaginar, utilizar a hipnose, se auto-hipnotizar para conquistar e chegar mais próximo dos seus sonhos? Sim, também isso deve ser feito. Porém, você não vai acreditar cegamente nas pessoas, cegamente nas promessas e nem utilizar isso de uma forma única. O mais importante vai ser o caminho e vai ser o desenvolvimento que você vai ter. Claro, sempre com foco na tua conquista, no que você deseja. Então, basicamente, é isso. é sobre esse assunto que eu quero deixar no vídeo de hoje para vocês. Contextualizar essa questão da hipnose, a questão do dinheiro, do ganhar dinheiro, que você deve fazer sim. Você deve imaginar, você deve se hipnotizar para ganhar dinheiro, se vendo conquistando, se vendo, tendo aquela sensação do ganho, tendo aquela sensação e, claro, e depois que você retorna, você vai deixar aquele gostinho na tua mente de quero, quero fazer, como que eu faço, o que eu tenho que aprender, quais os hábitos que eu tenho que ter na minha vida para poder chegar lá. Um abraço e até mais.